Fala Sérgio Smig, o podcast dos servidores da Justiça de Minas Gerais. Mais um ano chega ao fim e com ele o sentimento de dever cumprido. Também se aproxima o fim de uma gestão marcada por lutas e conquistas, o fim de um importante ciclo. Não há como negar. 2021 foi um ano difícil. Mais um ano marcado pela pandemia, com mais de 600 mil vidas perdidas, sendo que muitas delas poderiam ter sido salvas. Todos perdemos amigos, parentes, conhecidos, colegas de trabalho e de sindicato. Não há quem não tenha lamentado uma perda. Também foi um ano de intensos ataques neoliberais ao serviço público e aos servidores. Muitas propostas que só representam retrocessos e retirada de direitos exigiram e ainda exigem do sindicato mobilização e luta. O ano também teve conquistas importantes. Avanços na carreira dos servidores, nomeação dos aprovados no concurso, projeto das datas bases, reajuste dos auxílios, simplificação do auxílio creche, indenização dos plantões, regulamentação do teletrabalho, mudança nas regras das férias regulamentares e férias-prêmio, dentre outras. Além disso, em 2021, o Sejusmig realizou seu 22º Encontro de Delegados, a primeira grande atividade presencial do sindicato, desde o início da pandemia, com a participação de mais de 200 pessoas. O que foi debatido nesse encontro? Um resumo das pautas do sindicato. E os desafios de 2022 são os assuntos do episódio de hoje do Fala Sejusmig. Nós conversamos com o vice-presidente e coordenador de comunicação do sindicato, Eduardo Couto. Não saia daí! Está começando o podcast dos servidores da Justiça do Estado de Minas Gerais. Este podcast é produzido pelo setor de comunicação do Sejusmig. A gente traz o resumo das lutas para que os nossos delegados, que estão aqui representando 297 comarcas, possam levar essa formação desse conhecimento das nossas causas que foram exitosas, inclusive várias delas em execução de sentença, já transitada em primeiro e segundo grau de jurisdição. As lutas e conquistas sindicais são os principais temas do encontro de delegados deste ano. A diretoria executiva abre espaço para debates e discussões. Sem sombra de dúvida, esse momento que o sindicato abre para nós, delegados de comarca, debatermos, discutirmos todas as nossas conquistas, todas as nossas lutas, é realmente muito importante. Todos nós, funcionários públicos, precisamos saber a fundo para ter certeza do que é que vem por aí, se por acaso as duas PECs forem aprovadas e a gente tem que brigar para não aprovar. Aproveitaram esse cenário pandêmico para nos atacar sem que a gente pudesse ir para a rua da forma que costumávamos ir antes. É um desmonte do servidor público com o nome mais, assim, com eufemismo no nome, né? Está usando um eufemismo no nome, é um desmonte do serviço público. E a entidade que representa o servidor público, no nosso caso é o Sergios MIG, né? É um desafio muito grande estar lidando com isso. E agora o nosso dever é voltar para a nossa comarca e replicar os nossos colegas, o resumo das nossas lutas. Nós vamos começar agora este bate-papo para a nossa última edição de 2021 do podcast Fala Sergios MIG com o vice-presidente Eduardo Couto, também é coordenador da comunicação do sindicato. Olá, Eduardo. Olá, Wallace. Quero cumprimentá-lo. Na sua pessoa eu cumprimento também todos os funcionários do Sergios MIG. Quero cumprimentar também a categoria, os servidores e as servidoras do Poder Judiciário Mineiro que nós representamos com muita luta e muitas batalhas. E 2021 foi um ano muito difícil, né? Do ponto de vista da mobilização, né? Em razão principalmente da continuidade da pandemia do novo coronavírus, que impôs o respeito a uma série de normas de prevenção, né? Como o isolamento. E, por consequência, então dificultou muito fazer manifestação de rua, enfim, fazer aqueles tradicionais atos a que o sindicato está acostumado. Entretanto, isso não impediu que o Sergios MIG pautasse várias questões de interesse dos servidores, não é mesmo? É verdade, Wallace. Nós tivemos um ano, já dois anos atípicos, marcados pela pandemia e também marcados por ataques ao conjunto dos servidores públicos e ao serviço público. Nós tivemos aí, pelo menos, a gente pode citar a PEC emergencial, reforma administrativa estadual e reforma administrativa federal, que são propostas que visam realmente exterminar com o servidor público, acabar com o serviço público no país. E também, aqui em Minas Gerais, a proposta de adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal. E nós, Wallace, sempre fizemos a luta nas ruas, em cima do carro de som, nas manifestações, e nós nos vimos impedidos, momentaneamente, de fazer a mobilização tradicional que nós estávamos acostumados. Então, nós tivemos que adaptar a essa nova realidade. Fizemos muitas mobilizações virtuais, muita pressão nos parlamentares, nos deputados federais, nos senadores, nos deputados estaduais, pelas redes sociais. À medida que a imunização foi avançando, nós, aos poucos, também fomos voltando à nossa realidade, que é a luta presencial, as mobilizações nos aeroportos, em frente à Assembleia Legislativa. E nós conseguimos até aqui, Wallace, uma vitória muito grande dos trabalhadores, que foi a não votação, a não aprovação da reforma administrativa, a PEC 32, e o regime de recuperação fiscal também está paralisado. Do ponto de vista da negociação com o Tribunal de Justiça, apesar da pandemia e das restrições, nós conseguimos também estabelecer uma mesa de negociações com reuniões mensais entre a presidência, a direção do Tribunal de Justiça e o representante do sindicato, do Sergios Mig, o nosso presidente Rui Viana, participou de reuniões mensais e nós tivemos muitos avanços neste ano, Wallace. Reajuste do auxílio creche, do auxílio saúde, do vale-lanche, a questão das verbas indenizatórias de transporte, nós tivemos agora recentemente também notícias de reajuste, diárias de viagem, reembolso de transporte, a questão das férias, suspensão das férias regulamentares, o uso das férias premium também teve uma melhoria para os servidores, indenização dos plantões, uma conquista histórica do Sergios Mig, para os servidores e a servidora, para a nossa categoria, a indenização dos plantões. E tivemos também, Wallace, avanço na carreira, a PV 2019 finalizada, foi quitado os retroativos da PV 2019, PV 2020, PV 2021 editais publicados, datas bases, o projeto de lei está na Assembleia Legislativa aguardando votação e também, do ponto de vista do concurso público, muitas nomeações, quase 300 convocações, a gente tem uma expectativa boa de que haja uma nova convocação no início do ano, estamos lutando pela prorrogação desse concurso atual e pela realização de um novo concurso para os cargos para os quais não há concurso válido. Então, são muitas vitórias, Wallace, mas um 2022 que promete também ser um ano de muita luta e continuidade nas conquistas dos trabalhadores. Se você quiser continuar informado sobre as ações do sindicato, tirar dúvidas ou mandar sugestões, acesse a nossa página, site.sergiosmig.org.br. E no Facebook, Instagram, Twitter ou YouTube, basta procurar por Sergios MIG e seguir. Outro avanço importante que a gente não pode esquecer de comentar foi a regulamentação do teletrabalho, tão esperada por muitos servidores e servidoras que estão nessa modalidade de trabalho. O teletrabalho foi um projeto experimental no Tribunal de Justiça de Minas Gerais desde 2016. Então, os servidores e as servidoras que estão nessa modalidade sempre ficavam apreensivos por ser um projeto experimental, por não ter a regulamentação. Muitos deles estão em outros estados ou até em outros países. Então, dentro dessa nossa mesa de negociações, nós conseguimos também a regulamentação do teletrabalho, trazendo um pouco mais de segurança para esses servidores e servidoras. E é uma nova realidade. Durante a pandemia, nós tivemos também muitos servidores que foram colocados, que foram inseridos no home office, que foi uma espécie de teletrabalho forçado em razão da pandemia, e vai exigir de todos nós adaptação. É uma modalidade que veio para ficar. A própria questão das reuniões virtuais, foram tantas e tantas reuniões virtuais, então é uma realidade que veio para ficar. Vai exigir dos servidores e das servidoras, e nós, dirigentes sindicais e do sindicato, adaptação. Até as tradicionais visitas que a gente faz aos postos de trabalho, nós retomamos as visitas, agora no mês de novembro de 2021, e a gente chega e a gente vê postos de trabalho esvaziados. Então, o Seja Osmig também vai precisar de se readaptar, de se reinventar a forma de chegar até o seu afiliado e a sua afiliada. Mas foi um avanço importante, atendeu a uma demanda de muitos servidores e servidoras que esperavam, esperaram por anos, essa regulamentação que veio agora em 2021. Interessante, você trouxe aí uma listagem vasta e muito diversificada de avanços, mesmo num contexto desfavorável. Importante ressaltar que esses avanços são relatados nos nossos canais de comunicação, na página oficial do Seja Osmig, site.sejaosmig.org.br, nas redes sociais do sindicato. Essas informações também são distribuídas, compartilhadas pelas nossas listas de transmissão, e aqui também no podcast Fala Seja Osmig. Agora, desses avanços que você listou aí, um que tem chamado muita atenção da base, que tem gerado muita preocupação, muitos comentários, muitas perguntas, é a questão da data base, ou seja, a questão da recomposição das perdas salariais, que agora aparece com o nome de Projeto de Lei 3.382, de 2021. É um projeto que foi construído no diálogo com os sindicatos, seja os MIG, Sindorjus e Sinjus, na mesa de negociações. Foi aprovado no órgão especial do Tribunal de Justiça no dia 1º de dezembro, encaminhado à Assembleia Legislativa, e já iniciou a tramitação legislativa. Fala um pouco mais sobre esse projeto, sobre essa proposta, no que ela consiste, quais os desafios para poder aprová-la e garantir o quanto antes a data base para os servidores. É, primeiro, comentar sobre o nosso trabalho de comunicação, que você bem ressaltou. A categoria nos cobrava muito para termos uma comunicação eficiente. E nós temos trabalhado muito na comunicação dos seixos micros para fazer, para levar a informação praticamente em tempo real para o filiado e afiliada. Então, hoje, os servidores que acessam nossas mídias, nossas redes sociais, seja o site, seja as redes sociais, eles têm informação praticamente em tempo real. A data base é uma das pautas prioritárias da nossa categoria. Nós estamos vivenciando aí uma inflação altíssima de aproximadamente 10%. Então, essa é uma pauta que o Seixos MIG tem visto com muito cuidado. Nós conquistamos, Wallace, as datas bases 2018 e 2019, em 2020 com os índices cheios do IPCA, o que não aconteceu nos anos anteriores. E agora, dentro dessa negociação, dentro dessa mesa de negociações do sindicato com a direção do TJ, nós conquistamos mais uma vez o índice cheio das datas bases de 2020 e 2021, em 9,32%. Esse projeto já foi enviado, você já disse aí, o PL 3382 já foi enviado para a Assembleia Legislativa e aguarda votação. O ofício do Tribunal de Justiça foi lido, recebeu essa enumeração e aí, em seguida, ele é distribuído para as comissões. Um problema que nós estamos vivendo hoje é que a pauta da Assembleia Legislativa está travada em razão de um pedido de urgência do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, para a votação do PL 1202 de 2019, que propõe a adesão do Estado de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal. Então, nesse momento, não é possível votar outros projetos no plenário da Assembleia Legislativa, o que não impede, no entanto, do PL ser apreciado nas comissões. A Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Administração Pública e a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Nesse momento, as atividades da Assembleia estão em recesso, estão suspensas e a expectativa é que, quando do retorno das atividades da Assembleia no início de 2022, nós possamos ver esse PL que recompõe as perdas inflacionárias da nossa categoria, que ele possa tramitar nas comissões e depois ser aprovado no plenário. Mas a gente tem que realmente superar esse óbvio, esse entrave, que é esse pedido de urgência do governador, Romeu Zema, no PL do regime de recuperação fiscal. Quer receber as notícias do Sergius Mig diretamente no seu celular? Basta se inscrever nas nossas listas de WhatsApp. É bem simples. Primeiro, você salva no celular o seguinte número, 3197783411. Repetindo, DDD31 97783411. Depois, é só mandar uma mensagem informando o seu nome, comarca e pedindo para ser incluído ou incluída nas listas de transmissão do sindicato. E não se esqueça, você só receberá as mensagens se tiver o número do Sergius Mig cadastrado em seus contatos. Sergius Mig Unir, Lutar e Vencer Queria agora trabalhar em cima de um outro ponto que você também mencionou aí na sua fala inicial, que é a questão do concurso público. Em janeiro, tomam posse mais de 200 candidatos aprovados no concurso regido pelo edital número 1 de 2017. E o concurso público, assim como as remoções, é uma pauta importantíssima da luta do Sergius Mig. Falo aqui das remoções também porque os dois pontos de pauta foram tema de um dos nossos episódios do Fala Sergius Mig, concurso e remoções no mês de agosto. Bom, Alassi, primeiro é preciso dizer que é com muita alegria que nós recebemos a nomeação de mais de 200 novos servidores e servidoras no Poder Judiciário de Minas Gerais. Em tempos de intensos ataques ao serviço público, nós, diante da nossa luta, conseguirmos uma nomeação tão significativa nos deixa muito felizes. Essa nomeação, Alassi, traz justiça, primeiro, aos candidatos que estudaram e foram aprovados no concurso muito difícil, traz justiça aos atuais servidores que estão sobrecarregados e vão ter novos colegas aí para dividir as atribuições e traz também justiça principalmente ao jurisdicionado, que é aquela pessoa que vai buscar na justiça através de um processo judicial e precisa de ter um servidor para atender. Então, vai trazer melhorias para a própria prestação jurisdicional. O concurso é uma bandeira permanente do Sergios Migros. Esse concurso do Edital 01 de 2017, nós tivemos inúmeras vitórias. Vou lembrar algumas aqui. Por exemplo, quando a unificação dos cargos no Poder Judiciário, o cargo de oficial de apoio judicial foi transformado em oficial judiciário e esses colegas que estão sendo nomeados agora, eles fizeram o concurso para oficial de apoio judicial. Então, houve ali um receio de que o concurso não valesse mais. Nós conseguimos aprovar uma emenda na Assembleia Legislativa com o apoio da deputada estadual Beata Serqueira que garantia a nomeação desses candidatos mesmo com a mudança de nomenclatura. Outra questão que precisa ser colocada é que o concurso estava vencido, Aracir. Ele estava vencido. Ele estava morto e enterrado. Nós conseguimos ressuscitar esse concurso com um projeto de lei de autoria do deputado professor Wendel. Depois teve um outro projeto de lei de autoria da deputada Beatriz Serqueira que foi anexado ao projeto do professor Wendel retroagindo os efeitos à data da decretação da calamidade pública que foi ferido. Então o concurso que estava vencido ele voltou a ter validade. Nós tivemos uma grande nomeação no ano passado agora uma nova grande nomeação. Foram 398 candidatos convocados desses mais de 200 foram nomeados e vão tomar posse no próximo dia 10. E também, Wallace, com relação ao concurso público nós lutamos para que esse concurso seja prorrogado por mais dois anos. É possível a prorrogação dele. E também nós lutamos para que haja um novo concurso porque tem cargos no Poder Judiciário no Tribunal de Justiça que não tem concurso válido. A direção do Tribunal de Justiça já anunciou que vai fazer um novo concurso. A gente espera que logo no início do ano o edital seja publicado. E nós esperamos também que no início do ano dentro da validade ainda antes de encerrar a validade desse concurso se ele não for renovado que haja também uma nova uma nova convocação significativa de candidatos. com relação à remoção. Eduardo, antes de você passar para a remoção eu vou te interromper porque muito interessante tem alguns retornos alguns comentários de candidatos que foram para tomar posse que deram retorno comentaram nas redes do Sergios Mig fizeram elogios à atuação do sindicato. Vou dar uma lida aqui para você poder comentar também. Tem uma servidora agora servidora chamada Lorena Santana que escreveu Parabéns Sergios Mig por todo o empenho de vocês. Obrigada pelo apoio aos aprovados no concurso de 2017 e ficamos no aguardo de informações sobre a prorrogação. No mesmo sentido na mesma direção uma outra servidora chamada Ludmila Melo escreveu Sergios Mig nós da comissão de aprovados no concurso de 2017 para o cargo de oficial de apoio parabenizamos a atuação justa e certeira do sindicato sempre em busca de novas nomeações gostaríamos de solicitar que continuem lutando por novas nomeações e pela prorrogação do certame contamos com apoio e dedicação de vocês para esta causa que trará ainda mais benefícios para os servidores do TJ e logo abaixo uma outra servidora também é a Camila Martins parabéns Sergios Mig por todo o empenho e conquistas obrigado por tudo que já fizeram pelos candidatos aprovados no concurso de 2017 o concurso precisa ser prorrogado contamos com o apoio de vocês mais uma vez então está aí o retorno desses candidatos que compuseram a comissão de aprovados reconhecendo o trabalho do sindicato ressaltando a importância da prorrogação do concurso que é algo que você já disse que é necessário que seja feito que o sindicato segue acompanhando é isso mesmo vale destacar a importância da atuação da comissão dos aprovados conjuntamente com o Sérgio Smig que de braços dados dentro dessa luta nós conseguimos vitórias importantíssimas eu citei algumas aí a questão da emenda que garantiu a nomeação após a unificação dos quadros o projeto de lei que suspendeu o prazo de qualidade que retroagiu os efeitos e ressuscitou um concurso que já estava vencido então se não fosse a atuação do Sérgio Smig juntamente com a comissão dos aprovados nós não teríamos a grande nomeação no ano passado nós não teríamos esses 300 quase 300 convocados agora e nós não teríamos esses novos colegas nos fóruns de Minas Gerais então esses colegas que foram nomeados e os que certamente a gente espera que sejam nomeados novos também colegas no início do ano nada disso estaria acontecendo se não fosse a luta do Sérgio Smig se não fosse o empenho também com a comissão dos aprovados com relação a prorrogação nós já temos vários pedidos lá se é preciso registrar o Sérgio Smig já enviou vários pedidos ofícios para o Tribunal de Justiça solicitando a prorrogação desse concurso e também como eu disse anteriormente a realização de um novo concurso para aqueles cargos que não há concurso válido eu cito aqui pelo menos o psicólogo o assistente social e o oficial de justiça não tem concurso válido então nós já temos requerimento também que nós enviamos ao Tribunal de Justiça solicitando a realização de concurso para esses cargos especificamente para o cargo de oficial judiciário e comissário da infância e da juventude o nosso pedido e a nossa defesa é que o concurso seja prorrogado por mais dois anos outra pauta colocada por você que é muito importante para a nossa categoria são as remoções a remoção é um mecanismo fundamental para que o servidor e a servidora que está trabalhando longe de casa possa voltar para a sua comarca de origem para a sua cidade de origem ou para uma cidade próxima da sua cidade de origem esse concurso do edital 01 2017 que nós estávamos comentando ele teve uma peculiaridade diferente dos demais antes o candidato fazia o concurso para uma comarca específica nesse concurso de 2017 ele foi estadual então muitas vezes o candidato ele é nomeado e toma posse para uma comarca diferente da pretendida e aí o edital de remoção ele traz essa possibilidade dele voltar para casa quem já trabalhou longe de casa sabe o quanto é ruim ficar longe da família muitas vezes pegando estradas perigosas para ir voltar do trabalho Minas Gerais é um estado muito grande extensão territorial do tamanho da França então nós temos comarcas muito distante mesmo nós estávamos sem edital de remoção e esse item sempre esteve presente na nossa pauta de reivindicações junto ao Tribunal de Justiça e nós conseguimos a publicação de dois editais de remoção nesse ano e uma grande vitória também Wallace foi o deferimento em massa das remoções antes Wallace era o contrário nós tínhamos um indeferimento em massa nós conseguimos o deferimento em massa nós argumentamos junto ao Tribunal que existe um concurso público vigente que se um candidato se um servidor aliás ele deixa uma comarca essa vaga deixada aberta pela remoção ela pode ser preenchida através da nomeação do concurso público então tanto no edital número um quanto no edital número dois nós conseguimos o deferimento em massa e é muito é muito gratificante receber relatos de servidores felizes com a atuação do sindicato que possibilitou que ele voltasse para casa Eduardo vamos falar um pouco também sobre a carreira dos servidores nós iniciamos o ano de 2021 com uma série de publicações de matérias sobre o plano de carreiras com destaque para a questão da promoção vertical o que teve de novidade nessa pauta em 2021 bom Wallace primeiro que nós tivemos um congelamento vamos dizer assim da PV 2019 indevidamente em razão da lei complementar 173 de 2020 que congelou alguns direitos dos servidores mas desde o início o Sergios Mig argumentou junto ao Tribunal de Justiça nós enviamos ofícios nós enviamos requerimentos sustentando exatamente que a lei não tratava de congelar carreira então posteriormente nós tivemos o Tribunal atendeu esse pleito do Sergios Mig e a carreira foi destravada a PV 2019 então foi finalizada e os servidores receberam o retroativo integral referente a essa edital de promoção vertical já no edital 2020 nós temos a novidade da unificação dos quadros é o primeiro edital em que os servidores da primeira e da segunda instância concorrem às mesmas vagas então trazendo mais justiça a seleção aí na questão da carreira nós também na mesa de negociações nós conseguimos que o Tribunal estabelecesse cronograma com as fases bem definidas então trouxe previsibilidade para os servidores nós conseguimos aprovar também duas emendas em dois projetos de lei o primeiro permitindo que o Tribunal apontasse até 25% a mais de vagas em relação aos limites legais e depois um projeto que permitiu que o Tribunal apontasse até 50% a mais foi importante também para finalizar a PV 2019 nós conseguimos o Alassi incluir duas duas servidoras na Comprove que é a comissão que analisa os processos de inscrição da promoção vertical duas servidoras da primeira instância então reforçando a equipe da Comprove para fazer com que os processos sejam analisados de forma mais celere uma outra novidade também é que na PV 2021 vão se inscrever apenas aqueles candidatos que não forem promovidos na PV 2020 o que isso traz para os colegas até o edital de 2020 o servidor se inscrevia sem saber se ele tinha sido promovido no edital anterior então isso trazia um retrabalho para o servidor que estava se inscrevendo e um retrabalho muito grande da comissão da Comprove de ter que analisar processos que posteriormente seriam considerados com perda de objeto então só vai se inscrever na PV 2021 quem não se promover na PV 2020 qual que é a nossa expectativa os editais estão em dia o edital da PV 2021 que teria que ter sido publicado em agosto desse ano foi publicado até o final de agosto então os editais estão em dia a nossa expectativa é que sejam apontadas as vagas do edital da PV 2020 que o Tribunal de Justiça de acordo com a disponibilidade financeira e orçamentária faça o apontamento observando essa possibilidade legal de apontar até 50% a mais em relação aos limites legais para que mais servidores o número maior de servidores possam alcançar as classes subsequentes da carreira do Poder Judiciário de Minas Gerais o primeiro dia de encontro de delegados realizado pelo Sérgio Smig foi um sucesso o evento aconteceu no Dair Hotel no centro da capital mineira servidores de diversas comarcas do estado estiveram presentes no evento com o objetivo de debater temas de interesse da categoria a reunião contou com a palestra do representante da frente parlamentar mista Vladimir Nepomuceno que abordou a reforma administrativa para o servidor para o servidor significa ele ter que tomar cuidado porque ele vai ter muita dificuldade de exercer as suas atribuições vai crescer a privatização do serviço no judiciário isso vai significar substituição de servidor concursado por trabalhador temporário por terceirizado o que vai dificultar tanto o exercício das atribuições do servidor quanto o atendimento às necessidades da população usuária e no geral esse servidor também é usuário do serviço público lá fora filhos em escola pública a sua família precisando de um sistema único para vacinar para tratamentos de saúde e tudo isso pode ser desmantelado com essa reforma então o mais importante é o servidor se unir e juntos os servidores com a representação sindical lutarem contra essa proposta de emenda constitucional que é o desmonte do serviço público e a precarização das relações de trabalho a deputada estadual Beatriz Serqueira também participou do encontro e enfatizou sobre o regime de recuperação fiscal é fundamental fortalecer a luta contra o regime de recuperação fiscal para que o governo de Minas não jogue numa situação inaceitável todos os serviços públicos e os seus servidores de todos os poderes a situação é claramente desnecessária não resolverá o problema fiscal do estado mas afetará muito a população os serviços públicos e os seus servidores então é isso é fortalecer a luta contra o regime de recuperação fiscal não o projeto lei 1202 já tem o compromisso que eu externei junto ao Sergi Osmig e ao conjunto movimento sindical votarmos contra e impedirmos a tramitação rápida o avanço desse projeto na Assembleia foi um ano eu diria intenso muitos ataques de todos os lados vindos do governo federal e do governo estadual mas foi um ano também vitorioso até que os trabalhadores estão vencendo essa batalha a reforma administrativa federal a PEC 32 que passou na comissão especial não foi sequer pautada no plenário da Câmara dos Deputados e o regime de recuperação fiscal não saiu da primeira comissão na Assembleia Legislativa que é a Comissão de Constituição e Justiça são propostas muito maléficas para a população e também para nós servidores públicos a PEC 32 por exemplo a reforma administrativa federal ela traz a terceirização do serviço público irrestrita ela traz a possibilidade de parcerias entre o poder público e entidades privadas permitindo que entidades privadas possam prestar o serviço público dentro da estrutura do serviço público recebendo para isso traz a possibilidade de contratação temporária por até 10 anos então é o fim é o verdadeiro é a verdadeira morte é o tiro de misericórdia no princípio do concurso público como forma de ingresso no serviço público acaba com o concurso público e traz a possibilidade que é o sonho de consumo do mercado financeiro que é a redução de até 25% da jornada e da remuneração dos servidores eles tentaram fazer isso há 20 anos atrás na lei de responsabilidade fiscal que foi considerada inconstitucional esse ano pelo Supremo Tribunal Federal tentaram fazer isso na PEC emergencial a nossa luta não permitiu e agora novamente eles tentam na PEC 32 esse texto está aprovado na comissão especial e está lá possibilidade de redução de até 25% da nossa remuneração é isso aí servidor é isso aí servidor que você está ouvindo se a PEC 32 passar o seu salário pode reduzir em até 25% nessa luta Alice nós fizemos todas as terças-feiras nós estivemos no aeroporto internacional de Brasília pressionando os parlamentares que chegavam dos estados fizemos vigília na porta do anexo 2 da Câmara dos Deputados percorremos gabinetes articulamos com os parlamentares juntamente com a nossa federação a FINAJUD com a Frente Parlamentar Mista do Serviço Público que o Sejusmic também integra e até aqui tem sido vitorioso e também nas redes sociais pressionando cada deputado e cada deputada cada senador cada senadora em suas redes sociais a dizer não a PEC 32 com relação ao regime de recuperação fiscal Alice está lá paralisado na Assembleia Legislativa mas ele é tão maléfico quanto a PEC 32 traz a questão da limitação dos investimentos no serviço público em saúde em educação em segurança os investimentos sociais então ela limita a inflação ela traz a possibilidade de venda das estatais privatização das nossas estatais do patrimônio dos mineiros a CEMIG a COPAS a CODEMIG que vai resultar inevitavelmente em aumento das tarifas então se o regime de recuperação fiscal passar a nossa conta de água e a nossa conta de energia vai aumentar isso é preciso ser dito para o mineiro e para a mineira e destrói também os nossos direitos acaba com quinquênio trintenário ADE férias prêmio e o mandato sindical remunerado eles querem acabar também com o sindicalista que é quem está à frente dessa resistência contra essas medidas então também nós temos que pressionar os deputados estaduais a dizer não ao RRF Wallace até aqui tem sido vitoriosa a nossa batalha mas nós temos que ficar atentos a PEC 32 e o regime de recuperação fiscal continuam no nosso radar há o menor movimento do governo de que essas propostas vão continuar a tramitar nós vamos convocar a categoria para lotar a Assembleia Legislativa no caso do regime de recuperação fiscal e lotar Brasília no caso da PEC 32 essas propostas não podem passar elas acabam com o serviço público não é reforma administrativa é o fim do serviço público não é regime de recuperação fiscal é a destruição de Minas Gerais e nós vamos ficando por aqui o programa de hoje teve roteiro apresentação e trabalhos técnicos de Wallace Oliveira com a participação do nosso coordenador de comunicação e vice-presidente do Sergios MIG Eduardo Couto Eduardo deixa o seu recado para toda a categoria para os servidores os associados do Sergios MIG em todo o estado eu quero desejar um feliz Natal a cada servidor cada servidora os trabalhadores da justiça que 2022 possa trazer a vitória da humanidade sobre a pandemia que nós possamos voltar a ser como éramos fazer a luta 100% presencial fazer as nossas assembleias do sindicato também presenciais e que nós possamos reencontrar presencialmente com a categoria que todos tenham um final de ano de festas com responsabilidade lembrando que a pandemia ainda não acabou são inúmeras variantes e novas variantes do coronavírus então é preciso que todos tenham responsabilidade com as festas de final de ano para que no ano que vem nós estejamos todos aqui com energias renovadas para a luta será um ano de muitas lutas nós desejamos a todos um feliz natal um ótimo ano novo e que voltemos em 2022 com a disposição renovada e que a nova gestão do Seja os MIG venha disposta a manter a luta combativa e possa dar continuidade às conquistas alcançadas até aqui pois os desafios do próximo ano serão imensos um forte abraço a todos um feliz natal e um próspero ano novo Sérgio Smig Unir, lutar e vencer